Ah, que bom que morrer não vai preso. Será que é tão óbvio assim? Se você morre e deixa dívidas, a sua dívida vai para os seus herdeiros. Claro, na medida da sua herança. Então, se você deixa uma herança de 100 mil reais, mas você tem 90 mil de dívida, 90 mil vai para pagar as dívidas e sobra só 10 mil de herança. Se a sua dívida é maior que a sua herança, a sua herança inteira vai para pagar a dívida. Não vai sobrar um negativo depois para os seus familiares. Mas veja como no processo civil, isso não é tão óbvio assim. E além do que, antigamente era assim que a lei dizia. Muitos séculos atrás, sim, lá dizia que se você cometesse um crime e você não pudesse ser punido, puniria alguém da sua família no seu lugar. Ou se você morresse cometendo crime, então o seu filho seria a pessoa a ser punida. Mas veja, Renan, eu estudei direito penal e eu sei que existe o princípio da intranscendência da pena. Que significa o quê? Ninguém pode ser punido no lugar de outro. Verdade. Mas será que isso nunca mais foi aplicado? Você já assistiu o filme Abrir o Despedaçado, do Rodrigo Santoro? É um filme muito premiado. Vai mostrar uma situação no Nordeste Brasileiro em que uma pessoa mata o filho de outra família. Essa pessoa da outra família tem o direito de matar o filho daquele que matou. E assim vai. Um mata o filho do outro por causa disso, do olho por olho, dente por dente. Então, eu não acho que seja uma questão tão óbvia assim. O que você acha? Comenta.